Luzia Matias não pôde vir hoje, ela teve um conflito lá de datas, um probleminha, e nós temos a Séris Matias Moir hoje. Estou falando, bebi shampoo, amiga. E o Pietro vai fazer o preparo da tarde de hoje. Boa tarde a todos. Hoje o nosso preparo é do livro Vida Feliz, que foi psicografado pelo Edivaldo Franco, pelo espírito da nossa querida Joana de Ângeles. É o capítulo 11, e ele diz assim. Torna-te amigo de todas as pessoas. A amizade é um tesouro do espírito, que deve ser repartido com as demais criaturas. Como um sol, irradia-se e felicita quantos a recebem. Há uma imensa falta de amigos na Terra, gerando conflitos e desconfiança, desequilíbrio e insegurança. Quando a amizade escasseia na vida, o homem periga em si mesmo. Sê tu o amigo gentil, mesmo que por enquanto experimentes incompreensão e dificuldades. Desde pequeno eu ouço que a amizade é uma via de mão dupla. Eu queria saber aqui quem concorda com essa afirmação. Levanta a mão, por favor, só para eu ter uma ideia. Bastante gente. Eu queria pedir licença a todos aqueles que levantaram a mão para divergir. Mas só um pouquinho, na verdade. A amizade é um presente, que pode ou não ser uma via de mão dupla. Tanto é que eu posso me fazer amigo de alguém que não se faz meu amigo. Em verdade, eu posso me fazer amigo de alguém que me devota uma grande inimizade. A amizade é um presente de Deus, porque ela permite que eu perceba no outro, que eu descubra no outro, a mim mesmo. Que eu encontre no outro, a mim mesmo. Que eu perceba que eu e o outro somos um. É engraçado que quando a gente argumenta nesse sentido, muitas vezes algumas pessoas discordam e dizem que isso é muito difícil, na verdade. Dizem que a gente ainda está muito distante disso e que, na verdade, praticar e pensar dessa forma só será possível daqui a muito tempo, quando a gente chegar a um nível de compreensão. diferente do que a gente está hoje. Mas mais engraçado é quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo e eu vejo que Kardec e Jesus falam de uma estranha moral. Mais engraçado é quando Jesus diz não resistais ao maligno. E, em última instância, na verdade, o mais engraçado é quando eu lembro que os cristãos primitivos eles eram tidos, eram vistos pelos romanos e pelos fariseus, pelos homens daquela época, como idiotas. Eles eram vistos como loucos e como pessoas completamente burras. A própria palavra cristão vem de chretien, que é cretino. E isso simplesmente porque eles tinham um comportamento que divergia daquilo que era ordinário na época. É como diz um grande amigo meu, nós temos de fazer aquilo que é difícil. A gente, quando vem fazer o preparo, a gente tem o costume de sentar aqui à mesa e abrir o Evangelho. Para que nós possamos nos preparar também para falar. E assim que eu cheguei, eu abri o Evangelho e eu abri exatamente na primeira página do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Sede Perfeitos. E a primeira intervenção de Kardec é uma citação do Evangelho segundo Mateus, em que Jesus diz o seguinte Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem também assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem também os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Façamos o que é difícil, sejamos amigos e não nos esqueçamos das palavras de Jesus quando nos diz que não há amor maior do que aquele que dá a vida para um amigo. Uma boa palestra a todos. Jesus Mestre, orientador, mestre amigo Aqui estamos na tarde de hoje, Senhor Para homenageá-lo Pois comemoramos todo esse mês A sua vinda na Terra Aqui esteve Nos deixando tantos ensinamentos Tantas orientações Auxilia-nos A compreender os seus exemplos E acolher em prática Os vossos ensinamentos Abençoa-nos E também pedimos A inspiração A assistência O acolhimento em seus braços Da Séris Moari Trabalhadora da casa Nos estudos que ela nos preparou para hoje Graças a Deus Boa tarde a todos Sejamos todos bem-vindos A casa de Joana de Ângeles Que nós sabemos que é a nossa casa Olha esse homem aqui, ó gente Que homem é esse? Um homem que já partiu Para o plano espiritual Há tanto tempo Mas que nos comove De uma forma Absurda As suas palavras E com um fundo No nosso coração Quando eu vejo O retrato Mesmo que seja De um artista Ou de uma pintura Mas que representa O nosso mestre amado Eu me comovo Imensamente Porque apesar de eu ser ainda A um espírito em caminho Ainda com muitas fragilidades Recém saída do primarismo Eu já tenho condições de entender E todos nós temos Quem é esse homem? Esse espírito Que por amor Está sempre junto de nós E são muitas as passagens Muitas as histórias Muitas as narrativas Da sua vivência entre nós Há um tempo atrás E tudo isso coroado De uma beleza muito grande De uma sabedoria Que a gente não consegue Muitas vezes entender E é por a gente Não conseguir muitas vezes entender Que ele disse Que viria o consolador prometido E é isso que veio A doutrina espírita A espiritualidade benfeitora Do grupo do espírito de verdade Que na realidade era ele Veio nos, digamos assim Facilitar o entendimento Do seu evangelho E nesse livro aqui A Boa Nova Psicografada por Chico Xavier Escrito por Humberto de Campos Vem falando de passagens Em que o mestre estava em contato Com os seus discípulos E narrando situações belíssimas Em que ele aproveitava Todas as situações Para trazer o ensinamento Seus discípulos eram homens simples Sem estudo Mas nós sabemos Que eram homens preparados Para a tarefa Que iriam assumir Na condição de discípulos de Jesus E em um dos capítulos Fala o seguinte Jesus tinha vindo De uma pré-eleção Em Cafarnaum Junto ao lago E foi para a casa de Pedro E Pedro era muito questionador Ele perguntava muitas coisas Ele tinha dificuldade De entender as nuances Dos ensinamentos de Jesus E ele estava pensativo Jesus viu que ele não estava bem É claro Que percebeu Toda a situação Que estava se passando Dentro do íntimo Do discípulo E perguntou O que está havendo Pedro? Então Pedro mostrou A sua confusão Diante do fato De um casamento As bodas de Canã Que tinha havido E que tinha faltado Vinho E a mãe de Jesus Então pediu a ele Que resolvesse a situação E Jesus então Transformou Água em vinho Para que os convidados Pudessem Enfim Serem satisfeitos E Pedro questionou O fato De Jesus Ter transformado Água em vinho Porque vinho Estava muito ligado Como diz Humberto de Campos A gula A embriaguez E como mestre Como Jesus Que ensinava A pureza Dos sentimentos Poderia ter feito isso Então Jesus Explicou a ele O seguinte Que aquele momento Nas bodas de Canã Era um momento De confraternização Que amigos Muito queridos Ali estavam Num momento De alegria Numa situação Numa vivência De um povo Tão sofrido Como era o povo hebreu Sobre o julgo Dos romanos Então era um momento Que eles poderiam Enfim Se confraternizar Se alegrar Dançar Brincar Coisa que era Muito difícil Por conta do julgo Romano E Pedro Ficou tentando Entender aquilo E Jesus Continuou Pedro Amigo É uma coisa Importantíssima A gente tem que Valorizar A amizade Valorizar Os nossos amigos E aceitá-los Como são Aceitá-los No sentido No sentido de que Todos nós Temos dentro de nós Algo a dar E nós nos reportamos Então A parábola do semeador Que Jesus disse Que vários terrenos Iriam ser semeados E é isso que Jesus Pensa Cada um de nós É um terreno Um terreno Pronto ou não Para semear De imediato E nós Cada um de nós Que já temos O conhecimento Do ensinamento De Jesus E ele fala Isso aqui Para Pedro Nós já temos A condição De sermos semeadores E quando nós Estamos juntos A amigos Junto a pessoas Nós estamos agindo Pelo menos nós Que já temos O conhecimento Do ensinamento De Jesus Temos uma intimidade Com a sua doutrina Temos a ajuda Da espiritualidade Benfeitora Que nos apoia Nos dando condições De entender Com maior profundidade Todo esse ensinamento Toda essa beleza Da vivência Dos exemplos de Jesus Nós somos semeadores Na realidade Cada um de nós Aqui tem condições De semear A única dificuldade Nossa É que a gente Quer que o plantio Seja imediato Quando a gente Joga a semente Que semente é essa? A semente Do nosso sentimento Da nossa atitude Da ajuda Que a gente disponibiliza Da palavra Enfim Tudo aquilo Que a gente Doa A alguém A gente Sempre quer O que? Retorno E nem sempre O retorno É exatamente Aquilo que a gente Espera E por que Que não é? Vamos olhar Para cada um De nós Quem somos Nós? Espíritos Temos criados A semelhança Do pai Ou seja Temos dentro De nós Todas as potencialidades Que Deus Do amor Que Deus colocou Em nós Quando nos criou Simples e ignorantes Mas nos deu Algo De aprender E é com relação Após as filhos Irmãos Pais Quem quer que seja Semearmos No nosso trabalho Semearmos Na casa religiosa Onde frequentamos Na nossa casa espírita Semearmos Aonde for Mas para sermos Semeador Nós temos que ter A consciência Do que vamos Semear A palavra É importante Mas Jesus Quando trazia Sua palavra Ele trazia Junto dela Uma coisa Importantíssima O exemplo Então se nós Formos Por aí Saindo a semear Precisamos Junto com essa Semeadura Com essa palavra Darmos o exemplo E o exemplo Maior Que a gente pode dar É mostrando Ao nosso irmão Que nós estamos Em aprendizado Deixando que a humildade Seja companheira nossa De todo instante Nos mostrando Como não sermos Como não sendo Os donos Da verdade Colocando-nos Em condições De mostrar Que estamos Também caminhando Estamos aprendendo Estamos aqui Como qualquer outro Buscando entender O real sentido Da vida E como semeadores Que somos Nós temos Que entender Que a nossa Função É dar É jogar A semente E junto Com essa semente Para que ela possa Frutificar Nós precisamos Trazer um adubo Importantíssimo Que adubo é esse? O amor Porque somente Com amor A gente vai ter Condições De tocar O coração Do nosso irmão Seja ele Quem for Porque na realidade Jesus fala Que o importante É servir O importante É amar O fato Como o Pietro Falou De darmos A nossa amizade De darmos O nosso carinho A nossa compreensão É um tesouro Inigualável Humberto de Campos Fala isso aqui É um tesouro Maravilhoso A oportunidade De servir De perdoar De compreender De ajudar Não importa Como o outro Receba A nossa atitude Não importa Como o outro Receba este presente Que a gente está dando O importante É nós termos A consciência De que estamos Aqui Para amar E para que a gente Possa amar A gente tem que entender Que primeiramente A gente precisa Se amar Quando muitos Oradores falam Que a gente Precisa retirar De nós O homem velho E trazer o homem novo Na realidade O que é esse Homem velho? Somos nós Trazendo dentro De nós Aquele ego Que nós adquirimos Ainda no primarismo Que era necessário Mas que hoje Precisa ir se diferenciando E dando lugar Aos sentimentos Mais nobres Sentimentos esses Que Jesus Vem nos ensinar A espiritualidade Benfeitora Todos esses espíritos Que nos ajudam Nos acessoram Estão junto de nós Nos incentivando A caminhada Vem nos dando Um exemplo disso Doutor Adolfo Bizerra de Menezes Por exemplo Durante a sua última Existência Terrena Reencarnada Aqui no Brasil Ele dava de si Ele doava E quantas vezes A injustiça A ingratidão Era o retorno Para ele Mas isso não tirava Dele o entusiasmo De cada vez mais Se doar Agora vamos trazer Para nós O nosso cotidiano Ainda é algo Bastante difícil Nós como Pedro Ainda temos Muitas dúvidas É claro Que muitos de nós E nós sabemos Não temos O preparo espiritual De Pedro Mas nós já temos Sim condições De entender Muitas nuances Não só Do que a espiritualidade Nos traz Mas da vida Das situações Das oportunidades De, digamos assim Colocarmos em prática Tudo isso Que a gente está aprendendo Mas a gente Não perde tempo Entre aspas De perceber As situações À nossa volta Às vezes Eu fico parando Na rua Quando eu olho E estou tão apressada Estou correndo Porque o dia Da gente É muito cheio De atribuições Materiais É preciso Que a gente Esteja acelerado Para dar conta Das atribuições Materiais E a gente Não se dá A oportunidade Um tempo Para que a gente Tenha Conosco próprio Um momento De espíritos Aí nós vamos dizer Assim Ah, mas a gente Está encarnado A gente está encarnado A gente tem que viver As situações Que fazem parte Do nosso cotidiano E a espiritualidade Fala através Da codificação Kardec Que é justo sim Que a gente Vivencia As situações Da matéria Que fazem parte Da nossa condição Enquanto humanos Mas a gente Não pode esquecer Do que Jesus Nos falou Que éramos deuses Que tínhamos Uma luz maravilhosa Mas que para isso Era necessário Que a gente Se apercebesse disso E a gente E a gente não se apercebe A gente se esquece Quantas vezes No meu dia a dia Eu só me sinto Humana Eu só me sinto Humana Eu esqueço Do espírito Que eu sou Criado Para a perfeição Eu esqueço Que eu tenho Potencialidades Dentro de mim Maravilhosas Que eu poderia Como Pedro Uma vez Os discípulos Questionaram a Jesus E ele respondeu Curar O meu irmão Em sofrimento Se eu tivesse A fé Do tamanho De um grão De mostarda Eu tenho Dentro de mim Potenciais Que eu nem Imagino Porque sou Filha de Deus Mas eu estou Tão preocupada E Jesus Fala sobre isso Com o mundo Das formas Eu estou Preocupada Com a sociedade Eu estou Preocupada Com o meu Círculo Familiar Terreno Mas espera aí O círculo Familiar Terreno É um dever Nosso E Jesus Afirma Que sim Mas o nosso Círculo Familiar Não deve Ser A ter Ficar restrito A simplesmente Aqueles que Tenham Nosso sangue Material Nós somos Uma família Universal Nós estamos Aqui para Servir Uns aos Outros Para nos Doarmos Uns aos Outros Mas na Realidade A gente Está tão Presa A esse Mundinho Que a gente Criou Para nós Que se Esquece Disso Quando Jesus Falou Que Chamaram A ele Sua mãe E seus Irmãos Estavam Querendo Falar Com ele Ele Perguntou Quem É minha Mãe Quem São Meus Irmãos Na Realidade Ele Não Estava Desprezando Maria Nenhum Dos Seus Irmãos Ele Queria Mostrar Para cada Um Que Estava Ali Que A Família Universal É Muito Maior Que Simplesmente Aquele Círculo Familiar Restrito A Condição Terrena A A A A Se Apieda Por Exemplo Das Situações Que Acontecem Na África Se Apieda Das Situações Que Acontecem Por Aí Mas A Gente Não Se Apieda Da Situação Que Muitas Vezes Acontece Ao Nosso Lado Aquele Amigo Que Durante Muito Tempo Nos Serviu Mas Assim Como Nós Ele Tem Dificuldades Assim Como Nós Tem Questões Resolvidas Assim Como Nós Assim Como Nós Ele Tem Inconsciente Questões Pendentes Que Ele Ainda Não Conseguiu Ou Não Teve Coragem De Encarar E Por Conta Disso Muitas Vezes Tem Atitudes Desastrosas Que Nos Magoam Que Nos Desagradam E Às Vezes É Verdade Mas Aí A Gente Se Lembra Do Que Jesus Falou O Amor A Amizade O Doar É Um Tesouro Nosso Que Depende Do Outro A Alegria De Servir A Alegria De Ajudar Sem Esperar Nada Em Troca Nem Uma Atitude De Reconhecimento Jesus Quando Ele Saia A Ajudar Quando Ele Fazia As Suas Curas Ele Não Esperava Nada E Nem Esperou Porque Quando Estava No Madeiro Crucificado O Ele Disse Pai Perdoa Se Eles Não Sabe O Que Faz E É Isso Que A gente Precisa Repetir Conosco Mesmo Perdoa Os Pai Ele Não Sabe O Que Faz Porque Sinceramente Se Soubesse Será Que Traria Como Como Recompensa Entre Aspras A Ingratidão Para Uma Atitude Amorosa Ninguém Ninguém São Consciência Uma Pessoa Que Esteja Equilibrada Faria Tal Coisa E Vamos Inverter Quantos De Nós Agimos Assim Quantos Amigos Já Nos Estenderam As Mãos Familiares Seja Quem For Às Vezes Até Uma Pessoa Que Não Era Do Nosso Círculo De Amizades E Agimos Com Indiferença Porque Somos Ruins Não Porque Ainda Estamos Em Aprendizado Porque Ainda Estamos Presos Ao Automatismo Negativo O que É Isso Repetição 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 De Atitudes Que Vemos ao Longo Do Tempo E Não Tem A Coragem De Quebrar O Si Esse Ciclo Que Continua E Continua Porque A Gente Não Se Conhece E Não Entende Não Valoriza Todas As Nossas Potencialidades Mas Jesus Sabe Disso Por Isso Que Ele Diz Que Nós Éramos Deuses Na Medida Que Ele Sabe Que Se Nós Quiséssemos Nós Teríamos Condição De Fazer Essa Mudança E Joana De Angelis Veio Justamente Para Nos Ajudar A Ter Esse Conhecimento De Nós Próprios A Nossa Querida Mentora Através Da Série Psicológica Nos Dá As Ferramentas Para Que A Nós Possa Trabalhar Todas Essas Questões Que Ainda Estão Travadas Em Nós Muitas Vezes Um Impulso Generoso Em Nós Acontece Por Que Nós Temos Um Amor Dentro De Nós Até O Animal Tem Atitudes De Amor Não Só Para Com Os Da Sua Espécie Mas Para Com Homem Também E Nós Saímos Do Reino Animal Então Nós Saímos Do Primarismo Já Estamos Numa Condição De Habitarmos Um Planeta De Expiações E Provas Mas A gente Ainda Se Encontra Preso Preso As Convenções Preso As Tradições Preso Uma série De Coisas Que Não Tem Nada A ver Com Que Aquilo Jesus Trouxe Para Nós Então É Necessário Que A gente Busque Através Do Trabalho Do Estudo Essa Modificação Por Isso Que Jesus Nos Dizia Para Sempre Vigiar As Nossas Atitudes Para Buscar Sempre Sudoar Em Todo Seu Trabalho Em Todo Seu Apostolado Foi Um Incentivo Ao Amor E Quando A gente Fala De Amor Parece Uma Coisa Utópica É Tão Difícil Eu Amo Meu Pai Eu Amo Minha Mãe Minha Esposa Meu Marido Mas Amar Alguém Que Me Ofende É Realmente Muito Complicado Mas Se a gente Começar A pensar Que Este Alguém Que Me Ofende É Alguém A Caminho Como Eu Será Que Em Outras Épocas Ou Mesmo Até Nessas Eu Já Não Tive Uma Atitude Inconsequente Às Vez Até Inconsciente Que Eu Não Feria O Meu Próximo E Aquilo Que Jesus Fala É Muito Verdade Gente Fazer Ao Próximo Que Gostaríamos Que Fizessem Conosco A gente Tem Que Usar Isso Como Medida Para As Nossas Atitudes Que Nem Sempre É Fácil A gente Decidir Eu Confesso A Vocês Que Há Situações Que Eu Não Sei O Que Eu Faço Eu Fico Ajuda Da Espiritualidade Benfeitor Eu Busco Ajuda Dele Do Meu Mestre Amado Que Muitas Pessoas Acham Que É Uma Figura Tão Distante Tão Além Que Não Se Importa Ele Está Simplesmente Gerenciando O Planeta Do Lado Do Pai Engano Nosso Jesus Está Perto De Cada Um De Nós Ele É Presente Em Nossa Vida É Só A gente Abrir Como Diz Uma Musiquinha Da Evangelização A Nossa Casa Que Jesus Entra Que Casa É Essa É O Nosso Coração É Nossa Mente É Se Permitir Entrar Em Contato Com Ele Não Que A gente Vá Sentir Coisas Maravilhosas Que Ainda Somos Espíritos Ainda Com Certa Limitação Mas A gente Vai Sentir Essa Presença Amorosa Junto De Nós Através Dos Nossos Mentores Espirituais De Espíritos Benfeitores Que Estão Aqui Ao Nosso Lado Mas A gente Não Percebe Então Nós Temos Muitas Dúvidas Como Pedro E Uma Coisa Que Jesus Fala Bastante Aqui Nessa Passagem É Da Renúncia E O Que É Renúncia Todo Mundo Quando Pensa Em Renúncia Pensa Em Sacrifício Qual É A Mãe Que Não Renuncia Pelo Seu Filho Mães Que Estão Aqui Presentes É Sacrifício Não É Não Eu Renunciaria Por Qualquer Filho Meu Sem Pestanejar Eu E Todas As Mães E Não É Sacrifício Então Vamos Estender Isso Não Só A Nossos Filhos Diletos Mas A Todos Os Filhos De Todas As Mães E Não Só A Todos Os Filhos De Todas As Mães Mas A Todas As Mães E Não Só Todas As Mães Mas A Todos Os Pais Irmãos Tios Esposos Esposas Vamos Aprender A Ceder Quando For Necessário Então O que É Ceder É Ser Subserviente Não Nossa Querida Mentora Joana De Anches Quando Era Joana De Cusa E Todos Nós Conhecemos Essa História Era Casado Com Cusa Um Homem Muito Grosseiro No Império Romano E Joana Escutou Jesus E Seu Coração Foi Tocado Pelo Mestre E Difícil De Entendê-la E Ela Foi Falar Com Jesus Que Queria Segui-lo O que Foi Que Ele Disse Para Ele Se Você Quer Me Seguir Volte E Fique Ao Lado De Seu Marido Para Ajudá-lo Ela Renunciou Ao Que Ela Queria Naquele Momento Mas Que Renúncia Foi Essa Foi Um Ato De Amor Com Isso Ela Pôde Trabalhar Dentro de Si As Suas Potencialidades E É Assim Que A gente Tem Que Fazer Renunciar Ao Homem Velho Ao Nosso Ego Primário Que Está Dentro De Nós Nos Convidando A cada Mês Mais Ter Cada Mês Mais Diminuir O Nosso Universo Até Um Mundinho Pequenininho Em Feitos Para Muito Mais Nós Fomos Feitos Para O Universo Nós Somos Uma Rede A Espiritualidade Fala Quando um De Nós Não Está Bem Todo Universo Se Recente E Quando Um De Nós Consegue Se Reequilibrar Todo Universo Se Beneficia Então Na Realidade Precisamos Renunciar Não A Matéria Em Si Não Adianta A gente Andar De András Josi Iracy Falou Sobre Isso Na Sexta Feira Andar Roto Mal Vestido Sujo Para Dizer Que É Humilde Isso É Orgulho A Humildade É Uma Coisa De Dentro Mas O Que A gente Precisa Renunciar A Viver No Mundo Não Viveremos No Mundo Mas Não Seremos Do Mundo Qual É A Diferença Precisamos Sim Das Coisas Materiais Mas Não Podemos Esquecer A Nossa Essência Somos Espíritos Imortais Estamos Aqui Para Aprender A Amar Somos Semeadores De Almas Somos Discípulos De Jesus E Ele Mesmo Falou Ele Nos Chama De Amigos Porque Nós Sabemos Das Coisas Que Ele Nos Ensinou Então Todos Nós Temos O Conhecimento Dos Ensinamentos De Jesus E E Que Nos Falta Para Começarmos A Arregaçar As Nossas Mangas E Trabalhar Como Discípulos Seus Que Somos Começarmos A Semear Na Nossa Casa Na Casa Espírita No Trabalho Aonde For Porque Este Homem Aqui Este Homem Estará Conosco Nos Incentivando Nos Apoiando Há Momentos Em que Nos Sentiremos Fracos Poderíamos Até Cair Mas Ele Estará Nos Ajudando A Levantar Através Dessa Espiritualidade Amiga Do Nosso Espírito Protetor Esse Companheiro Que Está A Nosso Lado A Todo Momento Que Nos Inspira Que Nos Ajuda A Reformular Atitudes A Reformular Noções Pensamentos Não Sei Vocês Mas Muitas Vezes Estou Com Um Pensamento Que Parece Como Diz Iracique Eu Bebi Shampoo E De De repente Aquilo vai mudando 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 Porque eu estou em oração Estou pedindo ajuda Eu reconheço Que naquele momento Eu não estou bem E olha que as coisas Vão se aclarando Isso Esse é um exercício De humildade O que? Que exercício De humildade? Então eu sou uma pessoa Humilde? Não Mas de vez em quando Tenho exercícios De humildade Para quê? Para reconhecer Naquele momento A minha fragilidade E quando eu reconheço A minha fragilidade E busco ajuda A ajuda Vem Porque nós Não Estamos Sozinhos Muitos de nós Aqui nesta sala Está com uma dor Pungente Em seu coração Um problemão Para resolver Que parece Sem solução Temos que lembrar Aquela passagem De Jesus Dos lírios Do campo Nem tecem Nem fio Mas na sua beleza Dos pássaros Que tem sempre o alimento É uma figura alegórica Para dizer Que a gente Precisa confiar em Deus Precisa confiar em Jesus Fazendo a nossa parte Porque estamos aqui Para aprender E aprender demanda o quê? Esforço Luta Atitude Aprendizado E é por isso Que a doutrina espírita É uma doutrina de estudo Para quê? Para a gente adquirir subsídios Ferramentas para utilizar Não adianta Simplesmente A gente vir A casa espírita E para receber Única e exclusivamente A casa espírita É para receber Com certeza Nós recebemos Desses mentores amigos Que a gente Nem pode imaginar De amparo De sustentação De reenergização De consolo De aconchego De acolhimento Mas não é só isso A gente precisa Vir aqui também Para aprender Para isso os cursos Para isso o estudo Temos que reservar Um momento para nós Porque através do estudo Da doutrina espírita Da psicologia espiritual Das obras de Emmanuel De André Luiz A gente vai tendo condições De começar a se entender E quando a gente Começa a se entender As coisas vão se aclarando Para a gente Há um tempo atrás Eu não conseguia entender Muita coisa Que hoje eu entendo Como? Porque a minha mente Deu um salto quântico? Não Porque eu fui Bebendo na fonte Dessa espiritualidade Maravilhosa Que está aqui nos ajudando Dessa casa abençoada Joana de Ângeles Quando ela é disciplinadora No sentido De colocar regras Para que a gente Possa Estudar Trabalhar Na realidade Ela está nos direcionando A nossa mentora querida Porque sabe que na realidade Muitas vezes A gente age como crianças Crianças teimosas Crianças mal criadas Não é verdade? Então é necessário Muitas vezes A disciplina E essa disciplina Que a gente tem que Colocar para a gente mesmo Porque se a gente Não colocar essa disciplina Para nós A gente vai se perder Nas luzes do mundo Vai Porque o mundo material É muito atraente Não que seja errado A gente se deixe A gente participar Das luzes do mundo Mas não é somente As luzes do mundo E tem outras luzes Muito mais importantes Que é desenvolver A nossa luz interior E por isso demanda o que? Esforço Demanda comprometimento Então por isso A gente precisa estudar Para a gente entender Precisa do trabalho voluntário Para a gente começar A exercitar o trabalho no bem Para que lá fora Quando a gente não esteja Dentro do nosso núcleo religioso Onde existem regras Que nos levam A fazer aquilo Que nos é útil Quando não tem ninguém A nos cobrar isso De uma certa maneira A gente faça espontaneamente E não se magoe E quando Aquela pessoa Seja amigo Seja estranho Que a gente estendeu a mão Nem ligou Ou muitas vezes Como diz Jesus Nos retorna Com uma ingratidão Uma atitude prejudicial Mas a gente tem que entender O que? Que tem que entender Ainda não sabem O que fazem Então por conta disso A gente vai entregar Digamos assim A cabeça ao carrasco Não é isso É claro Que a gente tem que ter Reservas Cuidados Mas o nosso sentimento Para com relação A aquela pessoa É de compreensão É de compaixão E se amanhã Precisar de novo Do nosso concurso fraterno Estender a mão de novo Foi isso que Jesus nos ensinou Pode parecer muito utópico Muito fantasioso Uma coisa muito Até de fanatismo Mas não é não É um exercício Da fraternidade Se cada um de nós Fizesse a nossa parte Por menor que seja Mas com sinceridade Com certeza O mundo não estava Em tanto sofrimento É claro Que a gente não vai resolver O problema do mundo Nem o problema Das amizades Mas a gente pode Fazer a nossa parte E quando nós Temos uma atitude De perdão De compreensão Na realidade A gente está começando A se compreender Porque Joana fala Que o outro É o nosso espelho O que incomoda No outro É aquilo que a gente Tem inconscientemente E não quer enxergar Porque incomoda Porque dói O nosso orgulho Não permite Que a gente se enxergue Tal qual é Então quando a gente Enxerga isso no outro É uma oportunidade De a gente começar A analisar A gente próprio Fulano é muito mandão Fulano é muito autoritário Fulano é muito autoritário Por que que me incomoda Então Jesus tinha Toda essa nuance No seu apostolado Nos seus ensinamentos E ele tinha um carinho Muito grande Por seus discípulos Porque ele entendia As limitações Ele entendia Que cada um de nós Estava a caminho E esse a caminho Queria dizer o que? Em aprendizado Portanto Meus irmãos É necessário Que quando a gente Entre nessa casa A gente se pergunte O que é que eu vim fazer aqui? Só assistir palestra? Porque acho o orador bom O outro há O outro mais ou menos Porque eu me sinto bem Lá dentro Isso tudo é verdade Mas o que é mais Que eu vim buscar Aqui dentro dessa casa? Ah Eu vim fazer amizades Eu vim participar Da campanha do quilo Da meu quilinho Sim Mas o que é mais Que você Que a gente veio fazer Aqui dentro A gente veio Se tratar A gente veio Aprender Porque enquanto A gente está aqui Tudo é muito fácil Lá fora É que é O ambiente Onde a gente vai dar O nosso testemunho Jesus fala aqui também De renunciar Os entes queridos Que partem Pelo desencarne Ou de uma outra forma A gente entender Aquela falta Entender Renunciar Aquela vida Que tinha antes Por exemplo Nesse momento Em que a vida Está muito difícil No período de recessão No nosso país E no mundo Mas principalmente aqui Muitos de nós Vai ter que renunciar A vida de antes Mas renunciar Com alegria O que é que eu posso Aprender com isso Quantas coisas Eu posso Enfim Criar Perceber Com esse processo Eu vivia tão Em função Do ter Agora Deus Está me dando Uma oportunidade De aprender a ser Olha que coisa boa Então meus irmãos É isso aí Que eu tinha que trazer A vocês Uma reflexão A respeito Disso tudo E vocês Buscarem Com esse homem Como companheiro De todas as horas Não pensem Que ele está distante Não Ele está junto De nós Nos consolando Nos colocando No colo Nos momentos De dor Nos ensinando E principalmente Nos incentivando A trabalhar O amor Que temos Dentro de nós É isso? Sair por aí Doando Que é essa A nossa função Semeadores Bota, Jana A nossa função 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 Caminheiro Angariareis Angariareis O pão Do extertor De vossos partos Uma nada A nossa função 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 O contrário A nossa função Em busca da direção Da expulsão do paraíso A terra da promissão Do suor do vosso rosto Andariareis o pão Do espertor de vossos partos Uma nada evolução Viver é crescer E crescer é sofrido Caridade e coração Alívio do coração Sede a dor Em meu amor Sente a mim Se estás cansado Meu beijo é leve Jugo suave Já não é sentido a dor Bendito Consolador Semeador Semeador Em meu amor Bendito Semeador Bendito Consolador Semeador 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 Semeador